Olá boa noite para que de boa noite seja bem-vindo ao nosso canal seu pai André Silva tudo bem com você bom sua primeira vez por aqui clique na opção inscrever embaixo depois clique no sininho para você ser notificado novos conteúdos do conteúdo novo certamente avisado avisada tá bom você tem dúvida deixa lá na sessão de comentário que nós vamos responder eu chamo agora você para fazer consulta aqui que a consulta momento que se apresenta sua situação espiritualidade amiga te envolve a gente vai buscar resolver da melhor forma possível número na tela 5532 998 48102 nosso WhatsApp faça ciência consulta porque nessa consulta rituais poderosos são orientados e a gente tem definições para resolver de verdade que tá acontecendo mas acontecendo vai parar de te aborrecimento vamos resolver sim acredite traga para nós a situação e vamos ser felizes da melhor forma possível confie na espiritualidade amiga ela vai sim te ajudar eu quero que você seja muito feliz em tudo que tá acontecendo e busque as coisas se resolvam da melhor forma possível tá bom tem que ter fé tem que ter muita vontade para as coisas acontecer ao falar do ritual de hoje é chuventaria para dentro tá para longe rival pessoa que tá perturbando inimigo eu sou que tá ali ó tornando o seu relacionamento difícil então está no relacionamento é uma terceira pessoa se quer que ela vai embora some então é esse aqui o relacionamento que vai dar certo que você vai mandar essa pessoa embora e chuventaria vai te garantir isso bem tranquilo precisa só de uma vela branca papel com o nome da pessoa e sal grosso tu vai entender agora vamos lá é assim o ritual dela acesa sal grosso papelzinho aqui no meio ó bem aqui no meio só um sal grosso em cima papelzinho com o nome da pessoa a joelha coloca-se aqui no lugar que você quiser importante o ritual pode ser feito qualquer dia qualquer horário qualquer lua coloque no chão ou coloque numa mesa se a joelha fecha os olhos põe a mão direita sobre os olhos mão esquerda no coração tá bom mão esquerda no coração mão direita em cima dos dois olhos e fala o seguinte ó chuventaria vem aqui humildemente pedir para ventar mandar para longe fulano de tal esse foi o nome da pessoa tá bom fala diz porque se você quiser ou resume se quiser pode fazer uma oração pode ser o pai nosso conversando uma boa quantidade falar explicar é isso e deixa lá quando ela acabar você pegar aqui o pratinho aqui você tem duas opções é o pratinho se for possível uma encruzilhada ou perto de uma árvore na natureza tá vai colocar na sua frente vai soprar e depois bater para poder ir embora conforme você vai mandando assim papel vai cair vai cair vai cair o seu grosso vai dizer o seguinte deixa a ventania manda para longe tira de perto de mim tira de perto do meu relacionamento afasta a pessoa e você fala o nome da pessoa e vai embora vira de costa e vai embora ritual simples e objetivo magia antiga sem mistério faz eu sou o pai andré silva quero te ajudar a resolver sua situação traga para nós o número na tela 55 32 9 9 8 4 8 1 0 2 que a chuventaria passe aí nesse momento perto de você e vente para bem longe tudo que tá te perturbando tá te incomodando e que coloque essas pessoas no lugar delas que elas vão para a realidade delas e fiquem lá e não perturbe mais mas você é pra você que estou dizendo você sabe que é bem aqui assistir assistiu entendeu é isso mesmo axé axé